Êxodo capítulo 14, deixa marcadinho aí, reservado, daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos falar hoje sobre a canção da redenção, um chamado a nossa herança, antes da gente chegar propriamente no texto que é Êxodo 14, um pouco do 14, um pouco do 15, eu vou te contextualizar do que está acontecendo na história da humanidade aqui nesse ponto, que é relatado, o que aconteceu antes, nós sabemos, bem rapidamente, nós sabemos o que aconteceu lá, José, como o Javan leu aqui hoje, José foi levado como escravo para o Egito e lá no Egito ele foi para uma prisão, Deus transformou toda uma situação porque era um propósito de Deus, é tão interessante isso, antes da gente continuar, Deus tem me falado muito essa semana numa coisa, que eu já falei aqui, mas essa semana veio muito forte sobre o meu coração isso, se a gente não conhecesse a história, se nós não conhecêssemos a história bíblica, se nós não conhecêssemos tudo o que aconteceu com José, a gente olhando para aquilo, entre o sonho de José e a masmorra onde ele estava escravizado, a gente não ia entender nada, a gente fala assim, mas que maldade que Deus fez, que coisa terrível que Deus fez com esse homem, ele que deu os sonhos para o homem, para o menino e agora o menino está lá na cadeia, injustamente. se nós olharmos, e às vezes nós, nós, eu já falei isso várias vezes, que às vezes nós somos levados a isso, nós queremos, nós focamos no resultado, mas não atentamos para o processo, para a caminhada. nós podemos olhar para a vida de José e entender o seguinte, foi um processo, tinha um plano, que foi revelado num sonho, mas que levou muitos anos até alcançar. Aí nós recebemos alguma visão, algum sonho, alguma direção hoje, de manhã, e queremos que na hora do almoço, o sonho se concretize e o resultado chegue. Nós queremos pular do sonho para o resultado, não queremos nos submeter ao processo. Meu irmão, se isso acontecer, você perde tudo o que você sonhou. Todo resultado que vier, vai ser perdido. É por isso que Deus coloca uma coisa que se chama processo, tempo, caminhada. e aí ele faz José passar por tudo isso. Bom, então, José vai para o Egito, lá no Egito ele se transforma no segundo abaixo de faraó e começa a governar, Deus dá uma interpretação de um sonho e José é usado por Deus para administrar todo aquele momento de problema que aquela nação estava por passar. lembra do processo, não é? E chegamos em... Aí José, o povo de Israel, Jacó e os seus filhos vieram morar com José no Egito, e aí que o povo sai lá de onde eles estavam, vem para o Egito, e lá no Egito, aquele povo começa a se multiplicar, começa a crescer. E em Êxodo 14, há um relato muito interessante, que José morreu, outro faraó cresceu, nasceu, foi administrar o Egito, e na continuidade dessa história, vem Moisés, antes disso, o povo começa a crescer demais e o texto bíblico diz que levantou-se um faraó que não conhecia José, então deve ter passado muito tempo, não sabia da história de José, não sabia quem era José, mas olhar para o povo de Israel e falar assim, esse povo está crescendo demais, esse povo está multiplicando demais, esse povo está ficando poderoso demais, até que a pouco eles vão virar contra a gente, vão tomar a nossa casa, a nossa nação, o nosso país, e vão inverter os papéis, em vez de escravos e nos servir, nós é que seremos escravos deles, e eles vão se servir do nosso trabalho. E aí aquele rei, aquele faraó, tem uma ideia, vamos começar a matar os meninos, já que eles não param de procriar, nasceu o homem, mata. E deu uma ordem para as parteiras, nasceu o homem, afoga no nilo, mata o menino. E isso que estava acontecendo naquele dia, de repente nasce um, um deles, e esse menino, a mãe olhou para ele, diz o texto que ela olhou e viu que era um menino bonito. Eu nunca vi uma mãe olhar e falar assim, meu filho é feio, vamos dar um desconto aí. Nunca vi a mãe menina e falar, esse menino tem uma cara de joelho, não existe isso. Alguém pode pensar, mas nem fala para a mãe, porque senão vira inimigo mortal, eternamente. Mas a mãe, mas quando a Bíblia fala que ele era bonito, porque realmente ele era. A Bíblia não está inventando uma história, não é só um conto, alguma expressão de uma mãe. E aquele menino foi colocado então, foi escondido. Agora, irmãos, a gente precisa de entrar nessa história, a gente precisa de pintar esses quadros na nossa mente para a gente entender o que estava acontecendo, para ficar mais fácil. você imagina esconder uma criança de três meses ou por três meses. Esse menino não teve cólica, não. Porque a Carol teve cólica, irmão, porque a gente ficava desesperado. Ela chorava, fazia assim, fica vermelhinha, porque era muito branquinha, fica vermelhinha. Dá vontade de falar assim, Senhor, passa dela para mim. Eu quero sentir essa dor e deixa ela dormir à noite. e gritava, chorava. A gente morava nessa época do lado dos meus pais, uma casa do lado. E a minha mãe escutava a Carol, o quarto da minha mãe, a janela era para o lado da nossa casa, estava bem pertinho. Aí a minha mãe escutava a Carol gritar e falava assim, ela está ensaiando para cantar. Só que ela não ensaiou direito não, porque ela não gosta muito de cantar. Ela devia estar aqui, mas não gosta. Mas a minha mãe falava, de tanto que ela chorava, de tanto que ela gritava de dor, minha mãe falava, ela está ensaiando para cantar, está esquentando a garganta. Eu fico pensando, como é que a mãe de Moisés fez para esse menino não ser descoberto? Está lá o sujeitinho lá, e todo cuidado. Aí chegou um ponto, não tem como esconder mais. Aí nós conhecemos a história, fizeram ali um cesto, colocaram um betume, uma coisa para poder evitar que aquele cesto fosse, enchesse de água. Colocaram a criança naquele cesto, e soltaram no rio. Mas há um detalhe interessante de uma pessoa que surge nessa história. Primeiro com o nome de irmã de Moisés. Diz o texto que a sua irmã ficou ali de olho, observando o que ia acontecer. E na hora que soltaram aquela criança, aquele cesto no rio, eu não sei se foi proposital, eu imagino que pode ter sido, mas era numa hora, próxima da hora, e que a filha de faró vinha para o rio para se banhar, para tomar banho. E o texto fala que a hora que aquela mulher viu, as servas daquela mulher viram aquele cesto, ela se pega e fala assim, é uma criança. E a mulher olhou e achou o menino bonito. E aí começa a história de Miriam. Ela pula e fala assim, eu sei de uma mulher hebreia que pode cuidar dessa criança para você. Olha que intervenção, irmãos. A gente pode até pensar assim, é, essa mulher foi uma mulher. Nós estamos falando de uma criança que, segundo alguns, podia ter seis anos de idade. Porque lá na frente, depois, vai falar a idade de Miriam, a idade de Moisés, então dá mais ou menos seis anos de idade ali, a diferença de um para o outro. Então, uma criança de seis anos de idade, ela chega, pula e fala assim, não, eu sei de uma hebreia que pode cuidar dele para você, que pode amamentá-lo. Olha, gente, eu, para mim, a filha de faró sabia que era a mãe de Moisés, mas tudo bem. Para amamentar, não é nem para cuidar, é para amamentar, quer dizer, vai dar um leitinho materno para ele numa boa. Pode levar. E esse menino foi levado e mais do que isso, a mãe dele recebeu dinheiro para ele poder, para cuidar do filho dela. Você já pensou nisso? A mãe que estava com o filho prestes a ser executada, eliminada, assassinada, agora ela recebe dinheiro do faraó para poder cuidar do seu próprio filho. Bom, então, a história continua e tem aquele episódio lá do egípcio que estava maltratando o hebreu, aí Moisés chega, mata aquele egípcio, Moisés foge e aí nós chegamos no texto de Êxodo 14. No versículo 12, diz assim, olha, não é esta palavra que te falamos no Egito dizendo, bom, antes disso um pouquinho, Moisés, então, vai para o deserto, vai lá, passa 40 anos, volta, depois de matar o Egípcio, volta, agora com uma palavra para libertar o povo de Israel. Aí nós temos mais uma vez o episódio, o episódio das 10 pragas, até o povo sair do Egito, então, aquele povo que viu tudo aquilo acontecer, aquelas coisas que eram impensáveis, gafanhotos, o rio, a água virando sangue, o anjo da morte passando e executando os primogênios de toda a casa, menos da casa deles, porque elas estavam protegidas pelo sangue, todos aqueles milagres aconteceram, tudo aquilo acontecendo, o próprio faraó chegando à conclusão, vai embora, não apenas vai embora, vai embora e leva a riqueza junto com vocês. E aquela turma, então, resolve seguir Moisés e sai, eu imagino que foi um dia de muito louvor. Eu acho, Dantes, que foi mais de mil graus de louvor naquele dia. Eu acho que foi. Um negócio assim, do céu, que alegria, não somos mais escravos, e tal, e tal. Bom, foram caminhando. Mas, de repente, faraó, o que é que eu fiz? Quem vai fazer tijolo para mim agora? Vamos atrás desse povo. E aí chega, então, em Êxodo, capítulo 14, no versículo 12, diz assim, não é esta palavra que te falamos no Egito, isso o povo, agora o povo está diante do mar, e eu escutando e vendo a poeira no deserto do exército de faraó dos egípcios vindo, querendo matá-los, e eles escutando aqueles cavalos, provavelmente aquela gritaria, porque era assim que acontecia, e olhar, via aquela poeira e aquilo cada vez mais se tornando realidade, cada vez mais forte, aquilo crescendo cada vez mais, o temor no coração, olhando para uma circunstância, olhando para uma situação, aquilo provavelmente estava tomando a mente deles, tomando o espírito deles. Aí eles diziam assim para Moisés, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Reciclo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está inquietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais o tornareis a vir. Há uma palavra que eu quero destacar aqui nessa breve introdução que é livramento do Senhor. Essa palavra livramento aqui nesse texto, ela tem a conotação de salvação, daquele que salva. e se você pegar uma correlação dela, ela tem a ver com o salvador do Novo Testamento. Então, preste atenção, Moisés está falando assim, olha, olhe para a salvação. tem um ponto que eu quero que você pense agora. Todas as vezes que eu e você tiramos os olhos do livramento, todas as vezes que eu e você tiramos os olhos da salvação, todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Jesus, nós seremos inundados pela dúvida, pelo receio, pelo desânimo, pelo desejo de morte, pelo desejo de desistir. Então, um ponto-chave para mim e para você é a nossa caminhada nesse processo da nossa vida, antes de nós chegarmos naquilo que é o final, o resultado do sonho de Deus para nós. Olhe para a salvação. Não tire os olhos do livramento. Está difícil, irmão? Está apertado? O processo está brutal? Olhe para a salvação. Mantenha os olhos naquele que pode salvar. A mesma memória dos tempos de escravidão estavam perseguindo aqueles homens agora. Puxa vida! Estou até sentindo as correadas que nós vamos tomar. Eles devem matar mais da metade de nós e o resto nós vamos ter que trabalhar por aqueles que ficaram mortos, que eles mataram aqui. O que vai ser de nós? 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 Você pode imaginar como deve ter sido caminhar naquela terra seca, experimentando o poder de Deus que abriu o mar e depois puxou, e foi isso que aconteceu, puxou o mar sobre o inimigo. Porque quando nós olhamos para o Senhor, Ele vem de uma forma milagrosa e nos socorre. Deus não nos abandona, Deus não nos frustra. Presta atenção. Até o fato dEle não atender o seu pedido da forma que você está pedindo é uma questão de segurança para mim e para você. Porque às vezes nós não sabemos nem pedir. A gente não sabe nem onde quer chegar. Aí eu olho para o irmão e falo ah, eu queria aquilo ali também. Às vezes não é nem uma posse, é um jeito, eu queria ser daquele jeito. Nós estamos olhando para o resultado. Mas nós estamos imaginando no processo, nem lembramos do processo, nem lembramos de tudo aquilo que aconteceu na vida. Para Ele chegar onde Ele chegou, não, mas eu quero o que Ele é, o que Ele tem. Mas não quero passar o que Ele passou. Não quero me submeter ao que Ele se submeteu. E agora aqui o povo de Israel e é tão lindo a gente imaginar isso. Eu fico pensando, eu fico tentando construir. Toda vez que passa algum filme que tem essa cena, eu gosto de ver, mas até hoje nenhuma me comoveu como eu queria mesmo. Eu queria ver, eu queria ter uma visão de como foi aquele dia. O povo de Israel passando naquele mar, terra seca. Eu não sei como aconteceu, mas como eu gosto de dar uma conotação bem fantasiosa para a coisa, ou bem assim, que me chama bastante a atenção. Eu fico imaginando que eles estavam passando e tinha uma parede de água aqui. Provavelmente não foi isso que aconteceu. Pode ter sido lá que o rio simplesmente secou, mas eu fico imaginando assim, eu querendo inventar mais, que eles estão andando e essa parede de água eles olhando. A água não cai sobre nós, nunca vi uma parede de água e eles passando em terra seca, mas muito mais do que isso. A hora que eles chegam do outro lado, que os egípcios, o inimigo vem contra eles, simplesmente Deus puxa, abre o zíper e aquilo desce sobre os inimigos e destrói todos eles. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, dando vitória a Israel. Que coisa linda! Esse é o momento da redenção. E aí, quando acontece isso, vem logo o capítulo 15. Eu acabei de fazer a introdução aí, mostrou, vocês sabem que nós vamos longe hoje. E aí, no capítulo 15, há o relato de uma canção que está falando aqui que é um cântico de Moisés, mas eu quero dizer que é um cântico do povo de Israel. É um cântico do povo de Deus. E aí, eu quero que você leia comigo algumas partes desse texto. E Moisés canta uma canção que é muito mais do que uma letra ou uma música. É uma declaração de redenção. Tem essa visão. Olha o que diz o primeiro versículo. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por livramento. Ele me foi por salvação. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu livramento. Essa é uma verdade que você não pode deixar que seja roubada do seu coração. Aí, continua o texto. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os cavalos de faraó e todo o seu exército e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. diga para o seu irmão que está do lado aí. O meu medo e a minha ansiedade, as minhas dúvidas, tudo isso foi lançado nas profundezas como uma pedra. É isso. Versículo 6. A tua destra, ó Senhor, pensa que isso é um cântico que Moisés está cantando. O povo está cantando esse cântico. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra do Senhor. Ela é erguida contra aquele que procura nos afligir. Quando o inimigo levanta contra você, preste atenção numa coisa. Essa é uma verdade que eu quero que você saia daqui hoje com ela no seu coração. Quando o inimigo se levanta contra você, a destra do Senhor se levanta contra ele. Você crê nisso? A destra do Senhor se levanta contra ele. Qual é o inimigo que está te perseguindo hoje? Qual é o inimigo que está se levantando hoje contra a sua casa? Contra a sua vida? Nós vivemos num tempo onde pessoas endividadas financeiramente foram alvos, talvez de uma forma de agir sem pensar, mas lá no início, na origem de tudo isso, um plano maligno contra a vida deles que está tirando a paz, tirando o sono, tirando a alegria. Talvez o inimigo levantou através de uma ação, de uma atitude que nós tomamos, uma coisa impensada que fizemos. Isso hoje é uma coisa que morde o nosso calcanhar, morde a nossa perna, nos prejudica, nos atrapalha, tira a nossa paz, tira o nosso sono, tira a nossa alegria, tira a nossa vontade de louvar o Senhor. Mas nessa manhã eu quero proclamar sobre você, ele foi lançado no mar como uma pedra. Ele foi lançado no mar como uma pedra. Aquilo que te aflige, o que te afligia, está nesse momento lançado no mar como uma pedra. Versículo 7, versículo 6, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da sua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. Num tempo onde a gente ouve falar que tudo é amor, eu quero te dizer do furor de Deus contra os nossos inimigos. Ele se levanta com raiva, eu quero usar a palavra raiva para você entender. Ele se levanta com furor, com raiva contra aquele que nos aflige. porque você é, eu e você somos, a menina dos seus olhos. Aleluia! Ó Senhor, que benção a gente reconhecer e saber disso. Versículo 7, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. Repete bem alto, na grandeza da majestade de Deus, não, 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 nós estamos falando da grandeza da majestade de Deus, nós não estamos falando do resultado do jogo, nós não estamos falando da conta que nós pagamos, nós não estamos falando de uma enfermidade que ficou, nós estamos falando dele, então você vai repetir com mais vontade, na grandeza da majestade de Deus, os meus adversários são derrotados, agora fala isso para o seu irmão, na grandeza da majestade de Deus, os teus adversários são derrotados, ele lançou no mar aquele que te perseguia, ele lançou no mar os cavalos e os cavaleiros, ele tombou cada um deles de uma forma que eles não imaginavam, eles viram a bênção seguindo Israel, porque Israel passou em seco, eles falaram vamos atrás, porque é a nossa oportunidade, mas eles não imaginavam que o Deus de Israel estava com o povo dele e não com os inimigos, na verdade ele se levantou como um livramento, como a salvação e socorreu o povo de Israel, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, versículo 8, e com o sopro de suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se, a minha versão é coalharam-se, mas é uma versão fala congelar no coração do mar, muitos dizem que o toque do Senhor pode mudar sua vida e isso é verdade, mas o sopro das narinas do Senhor vai esmagar, destruir, tirar toda a força dos nossos inimigos, o sopro das narinas do Senhor vai esmagar os seus inimigos, quem é Deus, majestoso, a ponto de não ter mais inimigo, acabou, versículo 9, o inimigo dizia, lembre-se, isso é uma canção do povo de Israel, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, partacear a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá, eu vou mostrar para eles quem eu sou, você está achando que você é quem, você está achando que esse Deus vai te, cadê o seu Deus, quem é Deus, quantas vezes nós somos abordados com essa frase, com esse questionamento, cadê seu Deus, quem é Deus, mas aí, a letra do canto continua, sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas, ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, admirado em louvores, realizando maravilhas, quem pode se comparar, quem pode se igualar, quem pode chegar sequer perto do Senhor, quem é poderoso tanto para se comparar a ti, quem subsiste as suas narinas, ao sopro das suas narinas, quem tem tanto poder, que aguenta pelo menos o sopro das suas narinas, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, versículo 12, estendeste a tua mão direita, a terra os tragou, tu com a sua beneficência, guiaste o seu povo, que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação, da tua santidade, os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes, da filiste, aí ele vai continuando, falando de outros povos, e eu quero te desafiar, depois você continuar lendo esse texto, que nós temos alguns pontos para a gente tratar hoje ainda, a chave para a vitória, contemplarmos o Senhor, entendermos o seu reino, e carregarmos a sua autoridade, seu poder, seu amor, em quem somos, e em quem Ele nos criou para sermos, é o cântico do nosso louvor, é o cântico da nossa vitória, é o cântico da nossa redenção, entendermos quem nós somos, entendermos quem Ele é, entendermos qual o propósito dEle, e nós ouvimos muito de propósito aqui, esses dois domingos, essa é a chave, não é apenas um momento de redenção, ah, fui livre, mas é mais do que isso, é a revelação de um Redentor absoluto sobre tudo e sobre todos, de um Redentor que está chegando, que vem ao nosso encontro, com a sua mão estendida sobre nós, essa história de redenção, é para trazer a nossa memória, a lembrança, a convicção, da existência daquele que é o nosso Redentor, e há três ou quatro pontos, depende do que acontecer, que eu quero tratar com você rapidamente, primeiro ponto, a canção da redenção, fala da lealdade de Deus, Moisés disse, tu és o Deus de meus pais, eu lembro, eu sei das histórias, eu sei daquilo que o Senhor fez, eu conheço, eu li os escritos, eu sei como as coisas começaram, eu sei de todas as intervenções que o Senhor teve, que o Senhor fez, eu sei de todas as vezes que o Senhor se levantou, e socorreu o povo, eu conheço o Senhor, tu és um Deus leal, irmãos, mas só conhece isso, quem conhece, só tem essa experiência, quem conhece isso, só tem essa convicção, quem tem essa certeza, quem tem essa experiência, de conhecê-lo como esse Deus leal, o que Moisés está dizendo, não é só uma estação em um momento, não é uma questão agora, isso não aconteceu, porque o Senhor estava com vergonha, eu falei para tirar, para você sair, e agora vocês vão, não, não é uma preservação do teu nome, de qualquer forma, mas é fruto da tua lealdade, Apocalipse 19 e 11, diz que fiel e verdadeiro, é o seu nome, o nome dele é fiel, é fidelidade, esta é a identidade do nosso Deus, e que não pode ser mudada, não há circunstância nesse mundo, não há problema, não há dificuldade nesse mundo, que vai arrancar de Deus, a identidade de fidelidade que ele tem, ele é um Deus fiel, ele não muda, ele é sempre leal, ele é sempre fiel, ele é verdadeiro, eu e você podemos mudar, a igreja pode mudar, o passar, a história pode trazer alguma mudança na vida da igreja, mas ele permanece fiel, segundo Timóteo 2,13, diz, ele é fiel, enquanto nós somos infiéis, você pode pensar, no maior líder evangélico, que a humanidade já conheceu, se algum dia ele foi infiel, isso não feriu a fidelidade de Deus, talvez você foi, alguém que teve uma experiência de infidelidade, de algum líder, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, nessa manhã é, Deus permanece fiel, porque essa é a identidade dele, e ninguém, nada, nem um homem, nem um erro, nada pode mudar aquilo que ele é, ele é fiel, creia nisso, enquanto eu e você titubeamos, enquanto eu e você erramos, ele permanece fiel, e é um texto, que eu gosto tanto de proclamar, e às vezes, se você algum dia, passar com o carro do meu lado, assim, você vai me ver, e me vir fazendo alguns gestos, não me assusta, não estou ficando doido não, eu estou proclamando esse texto, ele é o meu Senhor, ele é o meu louvor, ele é o meu rei, que fez, estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos, têm visto, está lá em Deuteronômio, Deuteronômio 10, 21, e eu gosto de cantar, Ele é o meu louvor, e o meu Deus, que me fez estas, grandes e temíveis coisas, que os meus olhos, têm visto, e eu proclamo isso, sobre a minha vida, a situação difícil vem, vem, os problemas vêm, vem, mas eu declaro, Ele é o meu louvor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu rei, Ele me fez, e me faz, grandes e temíveis coisas, porque fiel, é o seu nome, verdade, é o seu nome, ainda que alguém, seja infiel, ainda que eu mesmo, seja infiel, Ele não muda, a sua identidade, é fidelidade, Ele é fiel, com você, querido, a canção de redenção, fala da lealdade, da fidelidade de Deus, Ele não nos abandona, Ele nos tirou do Egito, Ele sabia o que estava fazendo, há um sonho, há um resultado a ser alcançado, há um processo a ser seguido, nós não vamos abrir mão, desse processo, nós queremos os sonhos, mas nós estamos dispostos, a pisar degrau por degrau, passo a passo, desse processo, para chegarmos, onde Ele quer nos levar, porque fidelidade, lealdade, é a sua identidade, é o seu nome, que tipo de Deus é esse, que tipo de rei é esse, mas a canção da redenção, fala também, do Senhorinho de Cristo, e a gente não pode, abrir mão disso irmãos, é muito bom, quando falamos da lealdade, isso nos leva, isso nos conduz, a um lugar, onde podemos dizer, Ele, onde devemos dizer, Ele é o Senhor, nós estamos num tempo, e aí eu quero, eu quero, a minha palavra nesse momento, é muito direcionada, para a nossa juventude, muito direcionada, para vocês, nós estamos vivendo, num tempo, de relativização, das coisas, não é, hoje, é, isso é do tempo do meu pai, isso é do tempo do Arthur, não é do tempo não, é do tempo do Geraldo, não é, não é, nós estamos debaixo, de uma nova época, da vida, cuidado com isso irmãos, realmente, nós estamos num tempo diferente, mas isso, não muda, os preceitos bíblicos, para nós, em nenhuma época, da história, da humanidade, as mudanças, dos tempos, das formas, tiveram o poder, de alterar, alterar a verdade, da palavra de Deus, então, qualquer coisa, jovens, prestem atenção, abra os ouvidos, qualquer coisa, que vier sobre vocês, que vai relativizar, a palavra de Deus, chuta aquele laço, chuta aquele laço, sai fora, a canção da redenção, fala do Senhorinho de Cristo, hoje, todo mundo sabe do problema, mas ninguém está conectado, naquele que, é o design da vida, daquele que, projetou a vida, você pode entrar no Google, se você, eu vi um pastor falando, isso é verdade, se você tiver, com uma dor no dedinho, na ponta, do dedinho, um bindinho, da mão esquerda, no seu lado direito, debaixo da unha, uma dor de, uma ferida de zero vírgula, qualquer medida que você imaginar, se você entrar no Google, você vai ter um diagnóstico completo, e vai ter um que vai falar assim, você está quase morrendo, faz um testamento, me inclua lá, faz um testamento, você está quase morrendo, hoje, deu um problema no carro, você vai lá no Google, meu caso, por exemplo, se eu for no Google, e perguntar, vou usar o mesmo exemplo, que esse pastor usou, o problema do alternador, e falar, não, realmente, meu carro está com esse, é o alternador, só que a hora que eu abrir o capu, se você me perguntar, onde está o alternador, eu não vou saber te falar, nós somos uma geração, que tem diagnóstico de tudo, mas está afastada do design, daquele que projetou a vida, daquele que escreveu a história, que está escrevendo a história, daquele que planejou todas as coisas, daquele que diz o seguinte, todos os seus dias, foram escritos, e sabe o que isso implica, irmãos? Tentativas, aí eu vou, bato a cabeça aqui, bato a cabeça ali, bato a cabeça lá, e Deus está olhando, meu filho, toma juízo, olha para mim, olha para o design, olha para o arquiteto, olha para o engenheiro, olha para aquele que te escreveu, olha para aquele que te formou, olha para mim, contempla, o cântico de Israel naquele dia, fala de senhorio, e o senhorio nos leva a obediência, o que Deus está falando é, contempla a minha vida, e siga-me, venha para a obediência, venha para debaixo da obediência, venha para uma instância de obediência ao Senhor, eu moro, muitos conhecem, eu moro aqui no, nós moramos aqui no, colégio Batista, e eu trabalho, no Barro Preto, então, o meu percurso é, eu pego ali, às vezes, o túnel da Lagoinha, venho andando, aí chega uma determinada altura, tem duas faixas que vêm para a esquerda, que é a que eu pego para sair no contorno, subir ali a Paracatu, e tem duas faixas que vão para a Senhora de Fátima, recentemente, a prefeitura recapiou todo o asfalto, todo o chão lá, então, colocaram aquele asfalto, estava lisinho, estava uma delícia de andar, só que, enquanto eles estavam fazendo, teve um dia que eu cheguei, estava em um trânsito, um trem agarrado, eu falei, meu Deus, aqui normalmente agarra, mas hoje está demais, aí eu fui vendo o que estava acontecendo, todos nós que somos motoristas, nós olhamos, a gente vê aquelas faixas, no trânsito, por eles estarem recapiando, estava sem as faixas, e o povo estava doido, ninguém sabia para onde ir, se era para lá, se era para cá, se estava andando muito no canto, muito no outro, muito na beirada, na hora o Espírito Santo falou comigo, olha, sabe o que é isso? A obediência, ela é uma vereda, que te conduz a um lugar certo, vou repetir, a obediência, é uma vereda, que te conduz, a um lugar certo, sem obediência, é como andar em uma pista, que não tem as faixas, pintadas para você, e você não sabe, onde você vai, se você está mais para lá, se você está mais para cá, engarrafa, dá problema, e olha lá, se não dá acidente, olha lá, se não dá acidente, essa geração atual, da qual nós estamos vivendo, ela acredita, que obediência, ao senhorio, de Cristo, é uma limitação da vida, não é irmão, obediência, é uma vereda, que nos conduz, a um resultado, não é limitação, obedecer a Deus, não te limita a nada, mas obedecer a Deus, te conduz a algum lugar, ah, mas a Bíblia está falando, mas Paulo não sabia, o que estava dizendo, pelo amor de Deus, não foi Paulo quem disse, foi o Espírito Santo, através dele, então quando Deus fala, isso é pecado, você vai falar assim, não é bem assim, então fala para o Espírito Santo, você não soube escrever, você não sabia, que você estava inspirando, naquela hora, agora, agora quem vai ter coragem, de chegar e falar, Espírito Santo, me desculpa, mas você viajou, você viajou, na maionese, o senhorio de Cristo, é um convite, é uma vida, sob uma autoridade, há uma jornada, e um plano magistral, de Deus, isso tudo foi pensado, nós olhamos, para a história bíblica, hoje, nós vemos José, indo como escravo, injustiçado, sofrendo, quase morrendo, até ser levantado, como segundo no reino do Egito, para livrar o povo de Israel, de uma fome que estava por vir, nada acontece, por acaso, na nossa vida, há um plano de Deus, nenhum humano, poderia ter inventado, essa história, ninguém, ninguém, teria condição, de imaginar, que o plano de redenção, de Deus, era para um povo, que o crucificou, quem imaginar, e eu gosto sempre, de pensar uma coisa, a crucificação, não era o fim, a crucificação, foi uma porta de entrada, porque depois da crucificação, veio, a ressurreição, depois da crucificação, veio, o meu, e seu acesso, livre, a presença dele, depois da crucificação, veio, a minha possibilidade, de viver com ele, já pensou nisso, e ele sabia, que nós íamos condená-lo, mas ele cumpriu, o seu processo, processo, Jesus está hoje, assentado, a destra de Deus, acima de todo, e qualquer poder, que possa existir, ou imaginar, presta atenção, numa coisa, o nome, acima de todo nome, acima de toda, autoridade, é esse nome, que foi dado a Jesus, e eu gosto, de pensar o seguinte, olha, até anotei aqui, para não perder, Jesus não é igual, ao ataque do inimigo, na sua vida, ele está acima, é outro nome, Jesus não é igual, às suas dificuldades, ou às dificuldades, que você possa estar, enfrentando, nesse momento, Jesus não é igual, ao espírito familiar, de medo, ou de pobreza, ou de divórcio, ou de qualquer coisa, que tenha acompanhado, a sua casa, a história, da sua família, Jesus não é igual, a sua insegurança, Jesus não é igual, a sua personalidade, ou seus defeitos, Jesus não é igual, a história, do seu pecado, Jesus não é igual, a sua vergonha, Jesus não é igual, a sua ofensa, a sua falta de perdão, Jesus não é igual, ao câncer, ou qualquer outra enfermidade, ou doença cardíaca, ou qualquer coisa, Jesus, ele está, nesse momento, assentado, acima, de todos, acima de tudo, acima de todos, à destra de Deus Pai, e diz a palavra, que nós, eu e você, estamos escondidos nele, nós estamos escondidos nele, que coisa linda, nossa obediência ao seu senhorio, nos permite, andar, nessa autoridade, submissão, a Jesus como senhor, é como uma faixa, que nos conduz, aonde ele quer nos levar, sobre o seu senhorio, eu carrego a sua autoridade, muitos querem ser amigos de Deus, mas não querem obedecê-lo, muitos querem a amizade de Deus, mas não querem como senhor, sobre suas vidas, segundo a Coríntios 10, a partir do versículo 3, Paulo escrevendo, ele diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, adorando nós sofismos, e toda altivez, que se levanta, que se levante contra o conhecimento, de Deus, e levando catido, todo o pensamento, a obediência de Cristo, versículo 6, e estando prontos, para punir toda a obediência, uma vez completa, a vossa submissão, pense nessas coisas, pense nos ataques, que você está recebendo, pense nessa, o que o texto fala aqui, de altivez, de toda altivez, que se levante, contra o conhecimento de Deus, pense nessas vozes, que vem sobre você, sempre te trazendo, alguma coisa negativa, sempre te lembrando, daquilo que você era, sempre falando assim, isso não é para você, você não presta, não pode, aí toda vez, que você vai conseguir, alguma coisa, você não vai dar conta, é muito, é muita areia, para o seu caminhão, você está querendo demais, pense nessas coisas, como aquelas vozes, aqueles pensamentos, que vem sobre você, quando você está, perto da vitória, ou as vezes, que diz que você não pode, não consegue fazer, não consegue seguir, mas é muito difícil, que não é para você, essas são as vozes, que nós vamos derrubar, quando nós estivermos, debaixo do Senhor e de Cristo, porque debaixo do Senhor e de Cristo, nós vamos submeter, a voz dele, e aí quando o inimigo, se levantar, na nossa mente, querendo nos atacar, opa, eu tenho a mente de Cristo em mim, eu tenho a mente de Cristo em mim, não abro mão disso, e eu fico pensando, eu gosto, eu já falei isso para vocês, eu gosto de ler, principalmente os evangelhos, eu gosto de ler, e eu gosto de imaginar, que eu estou naquele quadro, eu estou naquela cena acontecendo, eu estou vendo as coisas acontecendo, e eu fico imaginando o diálogo, como se, Jesus estivesse aqui, os discípulos, e eu fico pensando, eu fico imaginando, um falando para o outro, e uma das vezes que eu, uma das passagens, que eu gosto disso, é o seguinte, são duas, uma ligada à outra, principalmente a segunda, quando Jesus foi batizado, assim que ele foi batizado, diz o texto, que veio uma voz do céu, que disse o quê? Este é meu filho, bom, o que aconteceu depois do batismo de Jesus? Ele foi para o deserto, para ser tentado, 40 dias depois de estar lá em jejum, no deserto, segundo a palavra, ele é tentado, por Satanás, qual que é a primeira tentação, que Satanás trouxe sobre ele? Se tu és, filho de Deus, veja bem, nós temos uma proclamação de Deus a respeito do filho dele, esse é meu filho, eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele, aí Satanás chega depois e fala assim, olha, se você é realmente filho de Deus, faz isso, pula daqui, 40 dias depois, de todo mundo que estava ali perto, vou ouvir o próprio senhor declarar, este é meu filho, agora você está na gente falando assim, ah é, você está acreditando nisso? Você acha que é fácil assim? Então faz isso para provar, aí eu fico pensando assim, isso não está escrito na Bíblia, irmãos, isso é a minha voz aqui, é a minha mente, vocês me perdoem, é a minha mente, mas eu fico pensando que Jesus, ele vai falar assim, ah é, Satanás, eu quero te falar o seguinte, eu vou te mostrar, o que que ele faz com você, quando ele, quando as suas narinas sopram sobre você, eu vou te levar a êxodo 15, e aí vamos lá, vamos lá em êxodo 15, eu até perdi esse texto aqui, irmão, me perdoe, alguém acha para mim em êxodo 15, que fala das narinas de Deus, que sopro das narinas, destruiu o inimigo, então o senhor vira para ele e fala assim, Satanás, ali, olha que ótimo, com o resfogar das suas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, eu vou te falar, Satanás, o que que acontece com você, quando ele, nem levanta a mão, ele não, ele faz assim, acabou você, creia nisso, meu irmão, é assim que Deus faz, essa é a posição dele diante do inimigo, ele não precisa de se esforçar, quem é o nosso inimigo diante dele, é simplesmente o alvo das suas, acabou, 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 acabou para ele, ninguém é igual a ele, nenhum nome é igual ao dele, ele não é igual ao câncer, ele não é igual a dificuldade financeira, ele não é igual a separação de casais, ele não é igual a destruição de famílias, é um nome que está acima de todo outro nome, e sobre o qual todos eles se curvarão, todos eles se curvarão, aleluia, aleluia Senhor, toda aquela dor, todo aquele sentimento de derrota, todo aquele problema que eu olhava, eu olhando, escutando os cavalos de faraó, o exército, e se você ver algum filme temático, você vai perceber que eles iam para a guerra gritando, talvez você tenha para poder gerar algum medo no seu adversário, e o povo de Israel, tudo aquilo olhando, tudo aquilo que estava acontecendo, agora é simplesmente o objeto do meu cântico de redenção diante de Deus, ele lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros, ele lançou no mar as minhas dificuldades, ele lançou no mar os meus impedimentos, ele lançou no mar os meus questionamentos, ele lançou no mar as minhas derrotas, afundou cada um deles lá no mar, como uma pedra, há uma versão que fala como um chumbo, lá eles estão, e ninguém pode tirar, porque a vitória de Deus, a vitória dele é absoluta, é a minha vitória, é a nossa vitória, aleluia, eu quero proclamar sobre você nessa manhã, Projeto Adoradores, uma comunidade de amor e cuidado, nós somos uma casa apostólica profética, e nossa missão e herança é carregar a glória desse Deus, e revelar essa glória ao mundo, como será levar as próximas gerações, com ousadia, a verdade de quem Jesus é, o que ele fez por mim, o que ele fez por nós, e o que ele pode fazer, para uma vida que está disposta a ter uma mudança, a encarar uma mudança na sua vida, e ser guiado debaixo do Senhor e de Cristo, Efésios 1,17, e nós já vamos encerrar, versículo 17, diz o seguinte, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, eu irmãos, pelo menos uma vez por semana, eu faço essa oração, sobre mim, sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre a nossa igreja, eu oro isso, que o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, era o Figueiro, nos conceda espíritu de sabedoria e etc, Amém.